Capricórnio! Bem-vindo hoje ao seu horóscopo diário. Deixe-se guiar pela sua intuição. Ela não vai lhe decepcionar. Apenas se faça as perguntas certas. Você poderia fazer algumas mudanças nos seus hábitos alimentares para ter equilíbrio. É o momento ideal para começar uma dieta e comer mais produtos frescos. Humor. Algumas dúvidas se tornarão certezas hoje. Você vai ver mais claramente aquilo que tem que fazer. Amor. Se você estiver sozinho, um novo encontro pode transformar a sua vida emocional. Você será capaz de mostrar verdadeiramente o melhor de você. Cuide de sua aparência física. Dinheiro. Não fique ofendido sem motivos. As tensões entre as pessoas que trabalham com você realmente não vão afetá-lo. Trabalho. Tudo relacionado a desenvolvimento, criatividade e mudança de carreiras será facilitado. Arregaça as mangas. Tem um bom dia Capricórnio. Até amanhã. Tchau.